Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. O diabo só mata, rouba e destrói. Às vezes eu vejo as pessoas falando dos problemas que elas têm e, na verdade, elas não veem o que está causando aqueles problemas. As vezes no momento em que você irou, e você falou as negras, e você não resolveu aquela questão, o diabo entrou. E aí o diabo, ele não fica só naquele ponto, ele vai entrando. Você não tem controle. E você não prestou atenção por onde ele entrou. Você acha que aquele não é o problema da sua vida. O que é que diz a Bíblia? Resolva as coisas antes do dia acabar. Supere antes do dia terminar. Resolva as questões antes do dia terminar. Porque certamente se o arrebatamento da igreja acontecer, e não tivermos resolvido as nossas pendências, nós podemos perder a nossa salvação, porque a palavra se cumpre, tudo pode passar, o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa, nós não podemos ignorar se está escrito, está valendo, continua valendo. Você não pode ficar esperando para ir lá fazer as pazes, mesmo quando você não tem culpa, você não tem culpa, mas você sabe que o que diz a Bíblia é isso, isso e isso, então você tem que ir lá e fazer. Eu não sei o que você está vivendo, mas o que diz a palavra? O que a palavra manda você fazer? Então vá e faça! Ouça a Deus, obedeça a Ele e não ignore a sua palavra. Quando Ele falar com você, se submeta depressa.